Ah, que legal. Então, eu acho que eu entendi um pouco, entendi melhor aí o que é essa questão da praga. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque, por exemplo, a praga, o efeito final é uma mancha, a folha fica murcha, mas, por exemplo, se eu colocar muita água, se ela pegar muito sol, ela também pode desenvolver manchas, né? Pode, aí já entra um outro fator, né, que é o fator de doenças de outras origens que não são os insetos, que são as pragas, né? Aí já entram outros vetores. Podem ser micro-organismos, por exemplo, um fungo, um vírus, isso já é uma outra história também. Então, eu preciso tomar cuidado e esse exame, ele tem que ser um exame mais aprofundado. A hora que eu, por exemplo, eu perceber uma mancha, não sai falando assim, ah, essa mancha é pulgão. Aí eu vou lá, ponho alguma coisa pra matar pulgão e, de repente, nem é, é uma mancha causada, sei lá, por excesso de sol, excesso de água. Então, tem que examinar a fundo o que que é, né? Como é que você faz esse exame? É, a partir, assim, do conhecimento que você tem com a planta, a partir do costume que você tem de lidar com a planta ali no seu dia a dia, a gente já vai começando a, assim, a descobrir o que que tá acontecendo com a sua orquídea. Por exemplo, murchou as folhas dela. Olha, eu tenho uma mini falenopsis aqui. Então, se eu pegar e molhar essa planta aqui cinco vezes na semana, todos os dias, vamos supor, sete vezes por semana, o que que vai acontecer? Ela vai começar a apodrecer as suas raízes porque ela não quer beber água o tempo todo e a orquídea, ela não é uma planta aquática, ela não pode viver dentro da água, assim. Ela gosta de umidade, mas não de água, assim, jorrando o tempo todo. Então, depois que ela perder as suas raízes, as folhas começam a murchar. Você olha aquelas folhas murchas, você tem que começar a pensar nos três princípios básicos da orquidofilia, né? Do cultivo da orquídea. Como que está a iluminação pra ela? Como que está a água que você dá pra ela? E como que está a quantidade de alimento que você dá pra ela? Se você der todos esses itens nas quantidades certas que a orquídea precisa, sem excessos e sem faltas, a sua planta vai ficar bem. Mas se você notou que ela está com as folhas, assim, todas caídas, murchinhas, você pega ela assim e ela desmaia, você já tem que pensar. Ah, o que que eu dei demais pra essa planta? Ou o que que eu não dei pra ela, né? Se ela estiver transbordando de água, é fácil, você já vai matar a charada ali. Minha planta bebeu água demais, a orquídea não pode ficar nadando, porque ela não é uma planta aquática. A partir desses, dessas práticas, assim, de você observar e ficar raciocinando, pensando o que que está acontecendo com a sua orquídea, a partir daquilo que você deu pra sua orquídea, aí você começa a concluir, eu fiz isso, 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 e isso prejudicou o meu orquídea. Então, eu tenho que mudar a estratégia, né? E sempre procurando descobrir o que que ela gosta, porque aí você não dá, por exemplo, eu sou alérgica a leite, se eu ficar comendo muito doce de leite ou qualquer coisa de leite, eu vou passar mal. Então, se a sua orquídea está comendo muito adubo, é muito alimento, assim, que não tem necessidade, ela vai passar mal também, ela vai ficar meio intoxicada com alergia ali. Então, a gente vai dosando tudo que ela precisa. Tá. Poxa, é legal isso. Tem que ser na medida. E como chama, essa orquídea que você mostrou pra gente, como é que ela chama? Essa orquídea aqui, ela é uma planta mini, ela é do gênero Phalaenopsis. Phalaenopsis. E ela tem, eu vou exagerar aqui no termo, mas ela tem hábitos alimentares diferentes de outras orquídeas. Não, assim, necessariamente diferentes, são parecidos, né? Porque a quantidade que você põe pra uma plantinha desse tamanho aqui, uma colherinha de café uma vez por mês de adubo orgânico vai ser o suficiente pra você manter a saúde dessa plantinha, né? Então, você vai avaliar o tamanho da planta, o tamanho da outra planta e vai tirar, assim, um parâmetro entre as duas, né? Qual que precisa mais, qual que precisa menos. Mas, normalmente, as plantas do mesmo tamanho vai a mesma quantidade de adubo. Ah, tá. Então, ele tá mais relacionado com o tamanho do que com a espécie da orquídea. Ah, que legal, que legal. Bom, isso é bom porque isso já esclarece um grande mito que a gente vê, né? Fala, nossa, são tantas espécies de orquídeas que decorar cada um, quanto bebe de água, quanto come de adubo, quanto precisa de luz. É verdade. Só pra você ter uma noção, quando nós voltarmos aqui em uma outra aula pra gente falar sobre a alimentação das orquídeas, eu vou tocar num ponto falando sobre as micro-orquídeas, porque existe um mito, assim, falando que, ah, micro-orquídea não precisa adubo. Micro-orquídea, você não precisa dar alimento pra ela. Só porque ela é pequenininha, você não precisa dar comida pra ela. Uma micro-orquídea pequenininha, assim, ela vai precisar de um grãozinho, um pouquinho só de fertilizante, mas ela precisa também, ela também é um ser vivo. Uma formiga, por menor que ela seja, ela também se alimenta, né? Aí é que entra a consciência do cultivador, ele tem que saber que ele vai dar bem pouquinho, mas isso aí é um assunto pra outra live. Ah, tá. Então, é legal. Você vê que, lógico, tem alguns princípios que você precisa seguir, mas é possível a pessoa que nunca cultivou, não tem um orquidário gigante como o seu, que ela pode começar com uma espécie, desde que ela saiba os cuidados, senão ela vai matar, né? Tem um termo, tem uma frase que a gente usa num grupo lá que eu faço parte, que é assim, olha, você pode fazer tudo. As pessoas, às vezes, ficam preocupadas, né? Ai, que nome que eu ponho no meu filho? Olha, pode ser João, pode ser Maria, pode ser Rose, pode ser Hamilton. Não vai chamar de 1, 2, 3 e Oliveira 4. É só não colocar um nome, assim, muito estrambólico, né? Porque a pessoa, ah, gosta de Maria, não gosta de João, porque tinha um João que morava na... Enfim, isso não vai trazer grandes traumas. E a gente pode aplicar isso para as orquídeas. Se você não fizer grandes estragos, assim, tiver dentro de parâmetros, né? De rega, de iluminação, de adubação, de tamanho de vaso, enfim, os parâmetros básicos, se a gente tiver dentro desses parâmetros, ela vai sobreviver, né? Sim. Ela vai sobreviver desde que a gente respeite os limites, né? Vamos fazer uma comparação com a nossa vida, né? Sem alimento, nós conseguimos viver quanto tempo? Três semanas, nosso corpo. É o que as pesquisas indicam. Sem água, nós conseguimos viver três dias. Nosso corpo vai definhando. E sem oxigênio, nós conseguimos viver três minutos, né? As plantas, é a mesma coisa. A gente tem que dar água na medida certa, alimento na medida certa, e o ambiente que ela vai ficar também tem que ser propício para ela, a luz na medida certa, né? Nem em excesso e nem em falta. Todos esses princípios básicos mesmo, para ela sobreviver. Tá. E eu posso dizer que... Poxa, alguém pode pensar que a gente está fugindo do tema da live, que era falar sobre pragas, mas quanto mais alimentada, quanto mais hidratada, quanto mais iluminada ela tiver, mais forte ela vai ficar e mais ela vai resistir aos ataques das pragas, né? Sim. Ela se recupera mais rápido e ela continua o seu desenvolvimento dali pra frente, né? Ela vai soltar novos brotos e vai formar novos grupos de mudas, né? Que a gente pode tirar mudas depois e plantar em outros vasos e renovar aquela orquídea, e ela ficar sempre saudável. Aí aquela mordida que ela levou lá atrás vai ficar coisa do passado, né? Ela vai renovando as suas folhas, aquelas folhas que foram estragadas com o passar do tempo, a orquídea perde aquela folha que vai envelhecendo e vai soltando folhas novas. Então a gente tem que pensar sempre daqui pra frente. Ah, legal. Como a gente, né? A gente também tem as células do nosso corpo, a gente troca a pele, troca cabelo, troca a unha, troca tudo, vai trocando, vai renovando. Sim. E avançar. E eu lembrei agora do filme, do desenho, né? Da Bela e a Fera. A Fera, ele tinha uma flor que ficava numa redoma, né? Sim. E a gente não consegue fazer isso com as nossas orquídeas. Ou seja, ela vai estar em qualquer lugar, como você falou muito bem, né? A não ser que você esteja dentro de um iglu no polo norte, você vai ter inseto ali, você vai ter os agentes trazendo as pragas. Então, uma boa forma de evitar é, não é botando ela na redoma, mas sim deixando ela forte pra ela resistir os ataques, né? Sim. E mesmo que a gente traga a nossa orquídea pra dentro de casa, assim, no cultivo diário, porque eu trago as minhas orquídeas pra cá, quando elas estão floridas, pra enfeitar a minha casa, né? Depois eu devolvo ela pro orquidário. Mas se você quiser cultivar a sua orquídea dentro de casa, por mais que você faça faxina todos os dias, por mais que você deixe a sua casa limpinha, é provado cientificamente que o nosso ar, o nosso oxigênio, através do vento, vem micro-organismos que vão se depositando nas folhas das orquídeas, nas raízes dela, e ali também ele pode desenvolver doenças, sem falar também nas pequenas pragas que vêm com o vento. Cochonilhas, pulgão e outras coisinhas mais, né? O vento traz mesmo dentro da nossa casa e principalmente dentro da nossa casa, porque é um ambiente, assim, diferente do ambiente nativo das orquídeas, né? O habitat natural dela. E lá, no habitat natural das plantas, elas têm as suas autodefesas, né? Elas sabem como se defender de todos esses tipos de pragas e doenças que ocorrem. Isso também a gente vai desenvolver em outras lives também. Temos assunto ainda pra outras águas. Tem muito pano pra manga, né? Sim. Nossa, que interessante. E eu tinha, pra mim, essa ideia de que é possível você isolar, né? Mas nem é bom isso, né? Porque, de repente, você isola, ela não cria defesa. E aí, quando tem um contato com uma praga dessa, pronto. É uma novidade tão grande que ela pode... É, e nós vamos aprofundar esse assunto também em outras lives, principalmente quando a gente quer mudar a nossa plantinha de lugar, mesmo no período da floração. Tem muita coisa ainda pra gente falar sobre isso. Os cuidados que nós temos que ter também, os benefícios, os prós e os contras que isso traz para a planta, né? A gente, nesses momentos que a gente quer enfeitar a nossa casa com as orquídeas, com essas flores maravilhosas, né? Existem orquídeas de todos os tamanhos, de todas as cores. A gente não pode pensar só na gente, só no nosso prazer. Eu quero deixar a minha casa linda, florida e perfumada. A gente tem que pensar na planta também. Isso é bom pra ela? Isso não é bom pra ela? Então, a gente vai ver o que é bom e o que não é bom pra ela. Rosi, você falou uma coisa agora, me levantou uma dúvida. Além da cor variada, de formas variadas, elas também têm perfumes variados, as orquídeas? Ou elas não são tão perfumadas assim? Sim, a maioria das orquídeas são perfumadas. E o interessante é que existem espécies que, por exemplo, soltam o seu perfume à noite, outras de madrugada, outras de manhã cedo, outras à tarde. Então, a gente tem que conhecer a nossa orquídea, porque isso vai depender do futuro, as próximas gerações da nossa orquídea. Ah, uma flor que, pra mim, é bem evidente, quando a gente fala de perfume, você falou à noite, é a dama à noite, né? Sim. Ela é uma orquídea, não, né? Não, ela é um outro gênero de planta, né? Ela é mais, assim, uma prima dos cactos do que prima das orquídeas. Dos cactos? Ela é prima dos cactos. Então, as damas à noite, elas florescem à noite e, automaticamente, o polinizador dela é um inseto noturno, né? Ou madrugador, porque até o raiar do sol, as flores das damas da noite ainda estão abertas. Então, é o horário que o inseto está ativo e ele vai visitar a flor para se alimentar e, automaticamente, ele poliniza a dama da noite. Com as orquídeas, acontece o mesmo. Olha, e aí os insetos polinizadores das orquídeas, eles trabalham em três turnos, né? Porque se tem noturno, diurno... É, esses já são outros tipos de insetos que a gente vai falar deles em outra aula, porque o tema da nossa aula, hoje, praticamente, é os insetos que trazem doenças para as nossas orquídeas, né? Que fazem mal para as nossas orquídeas. Os insetos polinizadores é a classe dos insetos do bem. É aqueles insetos que fazem mal para as nossas orquídeas. Tá, e já que a gente chegou, né, nesse... no tema aí dos insetos, eu cuidei da minha orquídea, eu fiz a rega direitinho, eu adubei, eu deixei a iluminação adequada, mas, ainda assim, eu fui lá e percebi que ela estava com uma praga. Como é que a gente faz? Fala os três passos que você... Você bateu o olho, você viu uma manchinha lá, então me conta os três passos. Primeiro, para saber que, efetivamente, é uma praga. Segundo, como é que você faz. E terceiro, como é que você elimina a praga. E terceiro, como é que você recupera, cura, dá um remédio. Enfim, o que você faz com as orquídeas? Para quem está começando, que tem poucas plantas, uma planta, duas, quatro, cinco, seis plantas, até dez plantas, você consegue fazer um controle manual. Nem, dependendo do inseto que aparece ali, nem é necessário você fazer aplicação de defensivos químicos, mesmo, ou orgânicos, entendeu? Porque, se tratando de insetos, você consegue ver, a olho nu, e você consegue retirá-lo da planta. Então, se você tem pouquinhas plantas, não é necessário você aplicar nenhum produto. Você vai fazer uma vistoria diária. Você vai olhar a frente e o verso das folhas. Se você não encontrar ali, morando ali, debaixo da folha, ou debaixo das bainhas, que são aquelas telhinhas que envolvem o burro da planta, se você não encontrar insetos ali, você, não se preocupe, mas se você encontrar, então você tem que fazer a catação manual. Dependendo do inseto, se for pulgão, você pode usar uma escovinha, com água, não precisa nem usar sabão. O sabão também é um agente químico. E você esfrega, lava, deixava debaixo da colheira, e vai eliminando aquela pisaca. Então, você vai fazer uma vistoria diária. Cada vez que você ver uns bichinhos pequenininhos ali, você retira. Agora, se você tiver uma coleção um pouco maior, aí os cuidados já pedem um pouco mais de atenção. Você precisa entrar com um defensivo, aí depois você vai escolher o seu ramo, né? O que você quer seguir? Um jeito, assim, utilizando produtos químicos, ou se você quer partir apenas para produtos orgânicos para o cultivo das suas plantas. Aí você vai decidir que linha que você quer seguir, né? O mais saudável ou o outro? O mais agressivo. Tá, e aí, então, eu... Como eu estou cultivando, eu sempre vou dar uma olhada, até porque eu gosto, fiquei apaixonado pelas orquídeas. Aí eu vou lá e enxergo uma manchinha. Mas, independente de ter enxergado, é sempre bom a gente dar uma olhada, fazer esse exame, como você falou, porque o inseto pode ter se instalado ali há pouco tempo, nem deu tempo ainda dele fazer a mancha. Então, é bom olhar. Depois que eu olhei, aí eu encontrei, aí você falou, ah, vai lá e... Com uma escovinha, molhada em água e tal, você vai escovando devagarzinho e tira. É uma limpeza mecânica, né? Você faz a limpeza ali da folha, do caule, onde ele estiver instalado. E vamos supor que eu enxerguei a manchinha, aí eu vi que tinha um inseto, aí eu fui lá, tirei o inseto, e agora minha planta era tranquila, mas ficou aquela manchinha. Você recomenda fazer alguma coisa ou não precisa fazer mais nada? Eu recomendo você usar um método preventivo para proteger aquela planta, para dar livre à frente, ela não ter mais problemas, né? Com esses ataques de pragas, de pequenos insetos que vão tirar a beleza da planta, né? Vão causando essas manchas e que podem até prejudicar a saúde da sua planta. Aqui no meu cultivo, eu utilizo um método que é bastante natural e ele age na planta como defensivo dela, ele protege a minha planta contra as pragas, contra as doenças, e ao mesmo tempo ele vai nutrindo as plantas, né? Então, é um método, assim, bem saudável, tanto para a planta quanto para a pessoa que está aplicando na planta esse produto. Mas, se a pessoa quiser optar pelos métodos clínicos também, ela pode aplicar um inseticida, se for um inseto que provocou aquela mancha na planta, se for, de repente, um pulgão, um percevejo, qualquer tipo de inseto, você pode aplicar um inseto inseto. e aí, você vai fazer isso periódicamente, você fica sempre protegido desses seres do mundo aí, que possui com as nossas meninas. Tá, então, é mais ou menos uma pessoa, ela ficou gripada, a primeira coisa que você tem que fazer é acabar com a febre, se ela tiver com febre, acabar com o nariz escorrendo, a dor de cabeça, e depois que passou essa fase, aí ela precisa uma alimentação adequada para retomar, para ficar com a resistência que ela tinha antes de adquirir aquela gripe, enfim, ela enxaqueca, o que se quer que ela tenha... Se nós deixarmos essa planta sendo sempre agredida por insetos, que são essas pregas, o que vai acontecer? A planta, ela vai ter um desenvolvimento assim, bem lento, ela vai definhar, ela vai ficar sofrendo mesmo, pode dizer que ela vai ficar meio raquítica, se ela soltar um brutinho, esse brutinho vai crescer assim, meio desminguido, magicelo, fraquinho, não é o que a gente deseja. Agora, se você combater aquele problema e dar uma proteção ali, colocar um exército de soldadinhos ali, protetor da sua orquídea de forma natural, que é o método que eu utilizo no meu orquidário, essa planta, ela vai ficar forte, robusta, saudável, e ela vai ter defesas. E os próximos brutos que ela soltar vão ser bem maiores do que aqueles brutos que foram atacados, que ficavam ali vegetando até aquele período. Então, os próximos vão ser maiores. Consequentemente, as próximas florações vão ser maiores e mais abundantes também, com seus cachos, com mais flores, flores mais distósitos, mais coloridas, que é o que a gente deseja mesmo, ter plantas saudáveis. E com muitas flores, né? Com muitas flores, com certeza. Rosi, agora me veio uma dúvida aqui. O fato dela, de uma determinada orquídea, de uma espécie X, dela ter sido atacada por uma praga, se eu não faço previsão, eu posso dizer que, por uma soma de vários fatores, do lugar que a minha casa está, pela vizinhança, por tudo, eu posso dizer que existe uma chance maior daquela planta, se ela não tiver a prevenção, dela ser atacada de novo pela mesma praga? Sim. Se a gente não tomar as devidas providências, provavelmente, vem os mesmos insetos, né? E vão atacar a planta de novo. Então, é mais ou menos assim, né? A pessoa ficou gripada, aí curou da gripe, mas continua saindo na chuva, pegando friagem, enfim, não se alimentando direito, vai pegar outra gripe, né? É, principalmente, se tiver, assim, algumas pessoas com o vírus por perto dela, né? É, e aí que vê a coisa da vizinha, a gente não sabe, mas, de repente, tem uma vizinha que tem um... que tem algumas plantas que estão contaminadas e o próprio vento passa na casa da vizinha e traz para a sua casa. Pode acontecer isso? Pode acontecer, principalmente, em se tratando de coxonilhas, porque as coxonilhas são insetos que povoam diversos outros tipos de plantas. Você pode observar algumas árvores palmeiras, às vezes, elas têm também, né? Elas são os hospedeiros das coxonilhas. E quando as coxonilhas estão no ponto de se multiplicar, aumentar a sua família, o vento bate e leva. Então, entra na sua casa, entra no vento, assim. Entra na sua casa, no seu orquidário, no espaço ali onde você cultiva as frutas orquídeas. Olha, você está falando agora, eu lembro, tem uns três dias, eu tenho uma jabuticabeira em casa, num vaso, né? Eu moro num apartamento, mas tem bastante luz, tal, e ela já boticava, e ela estava com coxonilha. E eu percebi porque as flores, as folhas dela estavam, a ponta, assim, estava amarelada. Eu fui olhar embaixo, tinha coxonilha. Então, elas vêm no vento, o vento traz, ela se instala ali, e ela encontrou uma planta com bastante seiva, né, para ela se alimentar, e ela vai adorar morar ali, ficar gordinha e ter seus milhares de filhinhos. Então, você fala milhares, são milhares mesmo, né? São, literalmente. Então, caramba. Nossa, que legal. Então, o jeito errado de combater pragas, pelo que você falou, não, quero que você fale. Qual seria o jeito errado? Eu percebi que tem a mancha lá na folha, eu olho embaixo, tem as manchinhas branquinhas lá, as coxonilhas, por exemplo. o jeito errado, o que eu não devo fazer nessa hora? O que você não deve fazer é deixar de visitar e de historiar a sua orquídea, é o primeiro passo. A gente tem que criar uma rotina, assim, de visita, porque a gente traz uma orquídea para o nosso convívio, mesmo que você deixe lá no orquidário, mesmo que você curtir ela dentro de casa, ela é a nossa amiguinha, a nossa plantinha de estimação, ela é a nossa companheira, é a mesma coisa quando você tem um pet dentro de casa, um gato, um cachorro, um passarinho, o que seja, você tem que estar sempre observando se ele está bem, se ele está saudável, se ele está com posse, qualquer coisa, a plantinha é a mesma coisa, a gente precisa pegar um costume de olhar a nossa plantinha o maior número de vezes possível, mesmo a pessoa que trabalha o dia todo fora, ela precisa ter no calendário dela lá uns minutinhos, passa lá, olha a folha por baixo, por cima assim, dá uma olhada, a planta está bem? Tudo bem, você fica tranquila, agora se você começou a notar umas manchas, então já é para você parar e pensar o que você vai fazer para ajudar essa planta a evitar, desenvolver mais ainda esse problema e curar essa planta também. Então, a vistoria que você vai fazer diariamente ou semanalmente é o passo mais importante para a prevenção de convertido de praga ou doença. Tá, e aí quando se percebe que tem, deu um azar, pegou, tem uma praga ali, os três passos, só, você já falou, mas relembra aí para a gente quais são os três passos, rapidamente, quais são os três passos. você olha se a planta está com algum problema ou não, você verifica se tem algum inseto sugador ali se alimentando da sua planta, aí você vai limpar, em segundo lugar, você vai limpar aquela planta, livrá-la daqueles insetos que estão ali atormentando a pitadela, você pode também retirar se for uma planta não muito assim grande, para tudo tem técnica, isso vai depender do ponto em que a pessoa está com a sua planta, se for uma planta ainda jovem, você vai tirá-la do vaso se o ataque for muito severo, porque se for uma coxonilha de raiz, ela vai crescer dentro do substrato ali dentro do vaso e ela vai atacar as raízes da sua orquídea, aí a orquídea começa a murchar, você não sabe o que, então você tem que verificar se tem esse tipo de inseto, se for só na folha, quando você está fazendo a limpeza, pode ser que caia alguns resquícios de coxonilha dentro do substrato, o ideal, se o ataque for muito severo, é você trocar o substrato, você estabiliza o vaso e planta normalmente no substrato mesmo, é uma das medidas mais acertadas para você livrar aquela orquídea ali dessa praga, e se a planta estiver assim muito doente, já estiver num nível assim avançado mesmo, pelo ataque da praga, é aplicar um produto para curar, você pode dar um remedinho para essas orquídeas, só que, lembrando que aquelas folhas, uma vez que elas foram fugadas, morridas e estragadas, elas não vão se reverter, você tem que pensar nas próximas folhas que vão sair, você cuida para a planta se livrar daquela praga para as próximas folhas saírem saudáveis, aí você começa a rotina tudo de novo, vistoriar sempre que precisa a sua plantinha para que ela não seja atacada por insetos e desenvolva todos os seus problemas. Muito bom, muito bom. Nossa, muito obrigado pela aula, eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia sobre as pragas, só sabia que praga é uma praga, eu não sabia os efeitos e a que ponto podia chegar, principalmente essa coisa, depois, se aconteceu, é porque não é exatamente por acaso que uma praga apareceu ali, pode ter algum foco que a gente não tem controle e então a gente precisa fortalecer a nossa planta e aí tem tudo isso que você falou pra gente. Sim, e essa aula aqui não é pra assustar a pessoa que está começando, é só pra alertar, orientar, porque quando a orquídea é atacada por uma praga, não quer dizer que aquilo ali é o fim do mundo, fim da vida da planta, não, existem jeitinhos que a gente vai dando, existem técnicas, existe o passo a passo que a gente vai aprendendo pra gente socorrer aquela plantinha ali, pra que ela continue sempre bonita, pra que ela continue com as suas folhas bonitas, os seus bulbos bonitos e as suas flores exuberantes, então, se ela foi atacada, não quer dizer que ela vai ficar doente pra sempre, não, a gente vai cuidar desse probleminha e daí pra frente a planta vai continuar linda e florida e saudável. Legal, legal. Então, se a gente quiser continuar a aprender sobre as orquídeas, quais são os dias que você faz as suas lives? As nossas lives são de terças e quintas e a gente convida os ouvintes pra participar, brevemente, nós vamos fazer lives ao vivo e eu convido também pra você compartilhar essa live com outras pessoas que amam orquídeas ou que já tem uma coleção desenvolvida ou que está começando, o que vai começar ainda no futuro a ter as suas orquídeas. A cada aula a gente dá uma dica sobre um problema, por exemplo, hoje nós falamos sobre a praga, na próxima live a gente vai tratar de um outro assunto e são todos assuntos muito importantes, são assuntos básicos que a gente precisa entender pra manter sempre as nossas orquídeas lindas e saudáveis. Rosi, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação, por compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente e a gente se encontra na próxima live. Muito obrigada também, Hamilton, e eu convido todos os ouvintes a virem e participarem também da próxima live. A gente se encontra na próxima semana. Um grande beijo e até mais. Beijo até mais pra todos também.